Esse matagal sem fim Essa estrada, esse rio seco Essa do que mora em mim Não descanse nem dorme cedo O retrato da minha vida É amar em segredo Não quer saber de mim Eu vivendo da tua vida Deus no céu e você aqui A esperança é quem abriga Esses campos não tardam em florir Já se espera uma boa colheita E tudo parece seguir fazendo a vida tão direita Mas e você o que faz Que não repara no chão Onde tem que passar E pisa em meu coração O beijo em meu destino Era tudo o que eu queria Ser teu homem, teu menino O ser amado de todo dia O beijo em meu destino O beijo em meu destino O beijo em meu destino E aí